Calma, meu Deus Começando mais um dia top pra vocês Já estamos a caminho de centro de saúde Como vocês viram no começo do vídeo É uma loucura pra ela poder trocar de roupa Chora que só E agora vai chorar mais ainda Porque vai tomar vacina A carinha aqui tá plena Que nem essa que vai tomar vacina Mas vai levar uma boa ilhação hoje Chegamos aqui no centro de saúde Agora vamos ver onde é Tá ali quietinho, gente Tem que segurar ela pra dar vacina Já vou logarizando É só colocar ali que ela fica calma É, o pai aqui vai segurar ela Porque ele vai segurar ela Não tem coragem não Eu só vou chorar Já botei logo uma blusa sem manga Um bole sem manga Só vou pegar o sol Que eu já sabia Tá me chamando, meu amor? Já tá me chamando, meu Deus Só tenho pena Mas tenho que ser Olha lá Tudo aqui Ai, meu filho Olha lá Olha lá, olha lá Ela é mesmo jovinha É, a danda Vai segurar Minha mão aqui Assim E ela tá aqui nas perninhas Ela vai vir atrás mim E agora aqui vou eu Se segura direito Segura firme Porque ela vai Assim Porque eles Caramba Eu tô pegando Já jogou Aqui pornozinho aqui Isto é normal Isto é bom Isto é bom A mãe vai fechar o baixa Gato Nós temos que pegar um lenço a andar Pronto Ai, meu Deus É só o primeiro Não, o segundo Ai, meu Deus Galerinha Por incrível que pareça Ela não chorou muito Ó E tá calminha Pesadeu, gente Com chupetinho Até quando tava sem chupeta Calma, minha filha A mamãe não A mamãe chorou bastante Não consegui Chorou mais que a filha Não consegui Viver no meu peito Mas não vai ser Choro Galera Eu acho que deu sono nela Tu não vai ser Chorou um pouquinho Chorou um pouquinho Agora Agora apagou ele Pesou o chupetinho Ai, menino Não dormiu a noite toda, né? Tem que dormir agora A gente ia ter consulta com ela amanhã Pra pesar Aí aproveitou E vamos pesar logo hoje Que é o mesmo médico Que o que é o meu É o dela Então ele resolveu logo Pesar logo hoje Pra não ter problema Entestece E aí a mãe fica livre Olha o carinho Oi, pessoal Oi Esses cabelos arrepiados, gente Eu abaixo esses cabelos E os cabelos aumentam de novo Ai, pra pesar assim, gente A gente fica assim, ó Como vem ao mundo Essa barriguinha De gelino Tá com frio? Cora, papai Cora, cora Cora Tá com fome, pessoal Tô com fome Já tá na hora do meu almoço Cadendo de sair do centro de saúde Já tirei alguns pontos Sexta-feira volto de novo Pra tirar mais alguns Não dói tanto assim não Pra tirar os pontos não Mas dá um nervoso Mas drama, caraca Ah, eu faço drama mesmo Não, porque dói sim Mas tem uns que eu não senti dor Mas tem uns que eu senti dor Tá falando que eu sou dramática? Oxi Sou mesmo Choro também Ó, Matheus não percebeu absolutamente nada em mim hoje Nada Falou do meu cabelo Sabe que eu tinha secado ontem Mas não é nem meu cabelo Então, ué Mas percebi que secou o cabelo Não O que que é, dona? Eu acho que ele nem sabe o que que é Não Unha não é Cortou o cabelo, não O que que eu tô usando, Matheus? Ué, calça 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 Não pode usar calça Eu usava calça, Matheus, antes Ah, não cabia, né? Caraca, cara Não percebi nada, na moral Ué Meu Deus Eu estou de calça Trã, 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 trã Poube Vim aqui no continente Já fiz uma comprinha E agora eu vou pegar um kitzinho Que a Wells dá De brinde quando o bebê nasce E é gratuito E eu só vim ali buscar a pasta Pra poder pegar aqui na loja Mostrar pra vocês depois O que que vem dentro dele Muito obrigada Tchauzinho Até Olha, gente Olha, é isso aqui que vem, ó Chegando em casa Eu mostro pra vocês o que que vem Nem abrir ainda Bebê mimiu Chegando em casa vai mamar Pra mimir mais um pouquinho Tô aqui com o meu kitzinho Tô aqui com o meu kitzinho E agora partiu casa Vou mostrar pra vocês agora O que que vem nesse kitzinho Nem eu sei o que vem aqui dentro Eu sei que é de graça Você bota os dados do seu bebê Faz lá Prende um formulário Depois tem que levar Algum documento De registro do bebê Aqui O que que temos aqui dentro A gente tem uma naninha Acho que é tipo uma naninha De girafa Uma naninha de girafa São fraldinhas Ecológicas Número 2 3 a 6 quilos 5 fraldas Acho que ela ainda não usa Isso aqui ainda Pacotinho de lenço umedecido A base de água De duas unidades Tem até shampoo Creme hidratante Ih, isso aqui eu vou usar, hein Pra corpo Cotonete Que isso Acho que é Tipo o babador Acho que é babador E é descartado Ai, vem o batom ainda pra mãe ainda Olha que coisa boa Não, é pra filha É pra filha Um batonzinho pra mãe Filha, a mãe tá sem batom É só isso que vem Mas vem bastante coisa Se você parar pra ver Será que é cheiroso esse creme? Patrocina Vai, meu filho Vai Ai, é cheirosinho Cheira Tá passando o corpinho dela Que delícia Tá passando o corpinho dela Tá passando o corpinho dela Tá passando o corpinho dela Foi Oi, neném Vamos olhar pra mamãe de dar os pontos agora Vamos olhar E aí, galera Já estamos em outro dia Já estamos numa sexta-feira E eu vim remover os pontos Quer dizer, já removi, né Fui lá no centro de saúde E removi todos os pontos Porém, ele bota uma fitinha Que, no caso, não é ponto, né São grampos Eu vou até tentar deixar uma foto Mais ou menos Pra vocês verem como é que é Os pontos daqui E aí, já removi Eles botaram uma fita Tipo, aqui Numa faixa, assim Pra mim não molhar E volto lá na terça-feira Pra poder retirar tudo E ver como é que tá E nesse final de semana Não posso fazer esforço algum Nenhum, nenhum Porque, tipo assim O que prendia A fechar Como é que fala, gente? Ruptura? Fechadura? Sei lá, enfim O que prendia o meu negocinho De risco, né De rasgo aqui Era os grafos Que são os grampos Porém, agora Como eu estou sem Tipo assim Eu tenho que ter mais Um cuidado redobrado Eu já tô tendo, né Mas agora eu tenho que ter Um cuidado a mais De não fazer esforço algum Pra não abrir E a gente não quer que abra Pra mim Porque se abrir Eu tenho que voltar pro hospital Pra fazer pontos Então não quero que abra Então vou tentar fazer O máximo possível Tipo assim Menos esforço Mas também eu queria Sair hoje, né Porque hoje é sexta, né Eu queria dar um rolezinho Queria comer coisa diferente Porque, gente Eu só tô me alimentando Só de dieta Dieta, dieta Essa menina só me suga E eu queria comer um hambúrguer Uma fritura Mas eu não posso Porque tudo que eu como Vai pro leite Então a gente também tem que ter Um cuidado redobrado Com o negócio de dieta Então, tipo assim É um conjunto de coisas Que você tem que ter Um cuidado Tanto pra você Quanto pro teu bebê É, não sabia que tinha isso não Meu filho Agora a gente descobre Quando a gente vira mãe Rapaz, que loucura Viemos aqui na farmácia Pra gente poder furar A orelhinha dela Ai meu Deus Eu vou chorar Eu vou chorar Tá aqui Sede de sono, gente Olha essa coisa lindinha Sede de sono Olha, olhando Olha, os brinquinhos Que tem são esses daqui Olha, a gente Escolhendo um aqui E depois pode mudar Pra aqueles grandes ali A gente vai pegar Esse pequenininho aqui Por enquanto A coisa lindinha Filha vai ficar com a orelhinha Fulhada Olha a cara dela Que tá gostando O cara aí Diz que tá animado Pra furar a orelhinha Nossa senhora Ela vai gritar Meu Deus Ô Jesus Grita não, filha É pro seu bem Só pra depois Mais velha Você não precisa furar de novo Ela tava rindo, gente Tá rindo, filha Ela tava rindo Tá furando Tá rindo, né É rir pra não chorar, né, filha É? Oh meu Deus É rir pra não chorar, filha Aqui eu espero Porque pra furar a orelhinha dela Precisa de duas mulheres Tipo, duas Ao mesmo tempo Pra poder Ser mais rápida, né Real, não sentir tanta dor assim E aí Voltar aqui as coisinhas Já fizemos o furinho A marcação, né Onde vai ser Ela já tá ficando irritada, gente Na cara dela A tarde boa Agora já tá irritada já Doida pra ir embora pra casa Aí o pai que segura, né Porque a mãe aqui é frouxa Estamos aqui esperando Pra poder furar a orelhinha dela O Matheus tá revoltado Demorando pra caramba Ela tá calminha Aí daqui a pouco É porque ela tá cagada ainda É porque eu não consegui Eu não trouxe trocador Pra trocar ela Daqui a pouco ela começa a ficar irritada Vai demorar muito não Vai demorar muito pra ficar irritada não Aí galerinha Orelhinha furada Olha aí Coisa linda Papai Teve que dar um pouquinho De mamãzinho pra ela Pra elas acalmar Que as enfermeiras Sei lá o que que é Teve que segurar ela um bocado Olha, gente Que coisa linda Papai Tá mamãe pra distrair Já tá aqui com a orelhinha Gente, olha que sarma Essa aqui Essa aqui Essa orelhinha ovulhada Chorou só um pouquinho Tacou nos peitos Valor de chorar agora Em mil E agora vamos pra casa Almoçar Tá cheio Todo mundo com fome Tô com a fotinha dela E é isso Beijo, pessoal E até o próximo vídeo Olha a linha do outro lado Tchau